O que eu queria salientar com vocês? A música, ela tem momentos mais importantes, são momentos mais dramáticos. No decorrer da melodia vão aparecendo momentos mais importantes, momentos mais importantes, momentos mais importantes. Se a gente dá pausas, mais pausas, a gente pode, justamente nesses momentos mais importantes, sair caminhando, ou dar um passo para o lado, dar um passo para o outro lado. Mas se a gente já está caminhando, quando vem esse momento mais importante, a gente não consegue valorizá-lo. Ele passa, ele passa. Então, quando a gente consegue dar mais pausas, fechar mais frases, esperar um pouco mais, e não só esperar para sair no outro momento, mas para sair no melhor momento. Às vezes você tem que esperar um segundo, dois, três, parado, para você pegar aquela ênfase. Quando você pegar aquela ênfase da música, você pegar, tentando colorir com o seu movimento, aquela ênfase. Qual é a proposta daquela ênfase? É mais intensa? É mais suave? É mais leve? É mais fluida? É menos fluida? Então, tentar fazer com que a música, ela seja, como a gente passa um marca-texto, sabe, amarelo, em cima de uma palavra, como se nós salientássemos, ou ressaltássemos, aquilo que nós sentimos de mais belo na música, com a nossa dança. Então, ela não pode ser muito rápida, e essas pausas têm que ser objetivas, para que você possa realmente salientar aquilo que é interessante na música. Querido, la fotografia nos mostra felices. Eu te amo nerviosa e me confiesa em você, contesta no. Vou ser divertido, se tens um novo amor. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, quem sabe, parece diciembre de um ano dorado, parece um bolero, te quero, te quero. Eu te amo, dizer que não quero, te amo, 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 te amo O que é isso?